Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre a minha experiência aqui com o iPad Pro 10.5. Eu possuo ele desde agosto de 2017, portanto aí já tem 4 anos de uso. Ele foi lançado em junho do mesmo ano. Bom, eu optei na época por pegar esse modelo, por conta da Apple Pencil, para os meus estudos, principalmente para ficar rabiscando PDF e não ter que ficar fazendo várias impressões. Na época eu estava estudando para vestibular, hoje eu já uso ele na faculdade, então é de grande valia. Eu peguei o modelo de 64GB mais o 4G. Eu peguei ele em prata e eu vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui é a Apple Pencil de primeira geração. Detalhe aqui para a tampinha dela, que saiu o conector Lightning. A gente carrega no próprio iPad, que tem entrada Lightning, ou então no adaptadorzinho que vem. Eu já vou mostrar para vocês o meu com o tempo, não sei se ressecou o que aconteceu. Ficava basicamente guardado, né? E aí deu um defeitinho, já mostro para vocês. Esse daqui é o aparelho, já irei falar sobre as especificações dele. Então, lembrando, ele tem uma tela de 10.5 polegadas, com 265 ppi. Com uma tecnologia chamada ProMotion, que vai variar até 120 Hz, de 60 a 120. A caneta ali vai responder 20 milissegundos. Aqui na frente ele tem uma tela de 7 megapixels, que vai filmar em 1080. E a câmera traseira tem 12 megapixels, conseguindo fazer uma filmagem de até 4K30. Mais a ajuda aqui do LED, aquele LED quádruplo. As antenas aqui do modelo 4G, microfones. Entrada P2. E ele tem quatro saídas de áudio. Duas superiores. Duas inferiores. Entrada Lightning. Aqui entrada para o chip. É o mesmo chip do iPhone, aquele Nano. Esse é o estado de conservação da carcaça, em quatro anos. Não tem nenhum detalhe. Eu uso ele na maior parte do tempo na case. Que a case tem o receptáculo ali para... O slot para a caneta. Ele tem o Touch ID. Eu optei por não colocar a película. Apesar que tem uma película bem interessante da Paperlike. E depois eu mostro o site para vocês, que ela deixa a tela fosca. Fica interessante para escrever, fica mais próximo de um papel. Mas eu já acostumei a usar sem nada. Com relação ao tamanho, a quantidade de gigas, vou mostrar aqui quanto que está usando. 46 dos 64 gigas. Vai ter aproximadamente aí... 17 gigas disponíveis. Eu uso bastante o iCloud, então... Não me incomoda a essa capacidade. Mas se fosse hoje, eu compraria o modelo de 128 gigas. Indo para as especificações, falando sobre uma característica que é muito importante. É a tela. Essa tela aqui é uma tela muito boa, por conta da promotion. E o processador. A gente está usando aqui um A10X Fusion. Com seis núcleos. E aí todo mundo vem me perguntar... Qual que vale a pena? O iPad 8 10.2 de 2020? Ou esse 10.5 de 2017? Vamos lá. A tela de 10.2 vai ter o pico máximo de 500 nits de brilho. E esse daqui vai ser 600 nits. Além da frequência variável. Com relação a PPI, a qualidade de resolução, não tem muita diferença. A câmera, como eu falei, é considerável, mas não é aquela qualidade toda. E é mais para escanear também. Arquivos, documentos, está passando de bom essa câmera. Aqui, a câmera selfie, a câmera traseira. Quatro alto-falantes estéreos. Questão de Bluetooth, ainda é o 4.2. Bora lá para a bateria. 8.134 mAh. Até 10 horas de multimédia. Que é de multimídia. Galera, eu vou pegar aqui o aplicativo que eu mais uso nos meus estudos, que é o GoodNotes. Esse daqui é o Apple Pencil. Deixa eu fazer um risco aqui. Geralmente, eu uso para fazer as anotações e o marca-texto, que é a função que está aqui. Deixa eu pegar uma página que eu fiz aqui. Esse é algum exemplo. Eu também faço as assinaturas, quando preciso fazer a assinatura de documento com isso daqui. Enfim, muito útil. Para consumo de conteúdo, a tela é muito boa. Os alto-falantes também. Vamos abrir aqui o HBO. Ah, esse daqui vai... Está com aquelas bordas do filme. Vamos pegar... Essa série aqui. Na tela dele tem a tecnologia de... True Tone. Vamos desativar aqui. O True Tone, ele vai adaptar de acordo com a iluminação do ambiente. Está aqui o ativado modo escuro. Tem o Night Shift também. It's ozol Fair Magical Comet. Hey there, everybody! It's a loony full day To have a little fun The baby loony teens way There's lots to do With Grego in his house Seems to play And balls to bounce Let's jump inside and holler Hooray! E aí galera, a pergunta mais feita no canal recentemente tem sido com relação a ele e o iPad 8 Qual vale a pena agora para comprar no ano de 2021-2022? Se você achar o iPad Pro 10.5 por um preço bem bacana junto com o Apple Pencil, eu recomendaria ele por conta tanto do processador Processador de 6 núcleos, 4 GB de memória RAM, os alto-falante estéreo com 4 saídas, a tela com variação até 120 Hz Vamos pensar, você pode pegar ele de 128 GB A câmera frontal é melhor para fazer videochamadas, a câmera principal também é melhor Até mesmo para gravar um vídeo, quebrar um galho, especialmente para escanear documentos Ele tem essas bordas aqui um pouco mais fino, apesar de ter esse grande queixo aqui em ambos os lados Tem um bom perfil de espessura, dá para usar o Magic Keyboard E é isso, a não ser que você vá fazer um trabalho muito elaborado Eu acho que ele vale a pena ainda pelos próximos anos, já que o preço dele deu uma boa caída Ainda é um excelente produto para estudo, para consumo de conteúdo Vamos pegar aqui, para quem quer editar no foto Affinity Photo Procreate Dá para fazer uns trabalhos bem bacana Isso daqui claramente é modelo, não foi eu que fiz, não sei desenhar nada Então é Vamos pegar outra imagem aqui Essa está bacana A tela dele é muito boa para editar fotos aqui no Lightroom Eu uso bastante Lightroom Deixa eu abrir a câmera dele para mostrar para vocês Aí ele tem a função Live HDR Aqui os modos Tem a câmera lenta também, vamos lá verificar se ele faz em 240 fps A câmera lenta, 120 fps a 1080 ou 720 a 240 e aqui gravar vídeo A bateria dele, agora após 4 anos de uso, obviamente não é a mesma Então Eu carrego a cada 2 dias, dependendo do meu uso, se eu fizer muita anotação Fizer muita leitura Aí eu vou ter que carregar ao final de um dia de estudo Caso contrário, vai dar 2, 3 dias aí e vou recarregar Quando ele era novo, obviamente era o dobro de autonomia Mas eu pretendo ver depois o valor de uma bateria para fazer a troca Se compensa também, né? Porque ele nunca foi aberto, ele não tem nenhum arranhão, nenhum estrago Está em perfeitas condições O meu uso sempre foi mesmo para estudo e algum consumo de conteúdo Agora vamos lá mostrar a caixinha Quer fazer a atualização do iOS Vou mostrar para vocês a caixinha da Apple Pencil Essa aqui é uma caixa bem simplória Assim como estamos acostumados com os produtos Aqui uma pontinha da caneta extra Caso aquela que está ali dê algum defeito ou coisa do tipo Agora eu vou mostrar para vocês essa pecinha que estava aqui Que deu defeito Aqui, galera Essa pecinha aqui serve para a gente pegar Plugar Deixa eu ver qual que é a parte Essa parte aqui na caneta Essa daqui é o cabo, o cabo lighting Aqui vamos ver se vai focar Está vendo aí no meio da peça um risco Ela trincou Nessa região Dependendo de como Como está fazendo a carga Ela não vai carregar direito Tem que ficar pressionando Mas não faz muita diferença Porque eu utilizo ali Uma vez por semana Cada 15 dias ou até um mês a caneta Eu recarrego Porque a bateria da caneta ainda dura bastante Essa daqui é a caixa do iPad Ele veio com aquele carregador Que na época Era um fast charge Hoje em dia Eu já não acho ele tão rápido Vou mostrar aqui para vocês E eu toco o cheirinho de novo Aqui veio o cabo lighting Aqui veio o carregador Vamos ver Aquela papeladinha que vem aqui Ah, o editor de SIM Start guide aqui E também veio o adesivo Que eu acho que está em outra caixinha Vou pegar o carregador Para mostrar para vocês Esse daqui é o carregador Depois de 4 anos de uso 12 watts Padrão americano Esse daqui também é o meu cabo Depois de 4 anos de uso Ainda está em bom estado Vou mostrar para vocês A ponta da caneta Deu uma amareladinha Que é de uso Deixa eu ver Coisa leve também E é isso galera Se vocês conseguirem comprá-lo O iPad Pro De 10.5 Com preço bom E achar novo Vale muito a pena Caso contrário Se estiver difícil De encontrar no mercado E só estiver achando O 10.2 Que é a oitava geração Aí pode comprar O 10.2 Que vai valer a pena E vai durar muitos anos também Não tenho nada A reclamar desse aparelho Tem me servido muito bem Nos 4 anos De uso Roda Todos os aplicativos Que eu preciso Eu jogava PUBG nele Então Era muito bom Para rodar PUBG Vamos Acho que não tem Nenhum jogo Instalado nele Vamos baixar O PUBG Para mostrar Para vocês Aqui Vou deixar baixando E já volto Pronto galera Baixei Vamos Cadê Caramba Tem muito tempo Que eu não mexo Configurações Vamos ver aqui Sobre os gráficos Vamos Vamos colocar tudo Nutra Vamos ver o desempenho Dele aqui Será que vai aguentar? Então Vamos lá Reiniciar Vamos lá 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 Abra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá